Oi Brasil, Brasil, meu Brasil, minhas queridas inscritas, estou aqui na sensualidade, essa fábrica maravilhosa, toda vez que eu venho aqui, eu gosto de trabalhar nessa loja, por quê? É uma loja que é fábrica, tá gente? Então aqui a gente revela de verdade como que você vai ganhar dinheiro, ok? Olha, eles tem aqui o hobby no atacado, que eu acho o maior charme, é aquele modelo japonês, né? Que você não vê mais por aí, porque ele custa caro para fabricar, né? Ele tem essa palinha de renda, renda jacatrônica, é aquele detalhe em fita e o conjuntinho embaixo para combinar, o conjunto sai R$14,99 e o hobby atacado R$23,80, tá bom? Tem também umas calcinhas que são maravilhosas, olha aqui, cada uma mais linda que a outra, a R$5,85, R$6,10, R$7,10 e várias calcinhas de microfibra, tá? Agora eu vou falar com uma menina que vai apresentar, é por gentileza, pode chegar até aqui, como é seu nome mesmo? Meu nome é Thaís. A Thaís andou meio gripadinha, hoje ela resolveu falar de máscara, né? Isso aí. Para manter o distanciamento. Thaís, fala alguma coisa, você quer falar lá de fora que são os produtos do dia a dia, né? Vou deixar você falando, então, vamos lá. Eu estou vendo aqui, Thaís, que você tem assim uma visão muito legal em publicidade, né? Colocou essa bandeirola, aqui é a Rua São Roque, tá? Em frente àquela loja fechada ali, atacadão do Igor, você encontra, né, Thaís, a sensualidade. E aqui o WhatsApp, vamos fornecer junto? Fala aí para a gente. Vai falando. Vou botar aqui na tela para elas copiarem, né? E você está no Instagram. Tem gente que é gente boa mesmo, pergunta tudo e vai lá e compra. Agora, gente, tem gente que está perguntando qual é o Instagram da loja. Nós já estamos mostrando, adiantado, né? Para não ter problema. Aqui é a São Roque, número... Em frente a um advogado chamado Lesso. Isso aqui é a rampa da Calçada da Fama, tá ok? Olha aqui, você sobe toda essa avenida. Lá é o ponto final de Olaria. Aqui é Rio de Janeiro, Olaria. Vai lá, fala para a gente mais. Então, hoje eu vou mostrar para vocês essa peça aqui, dia a dia. Eu trouxe aqui, olha, ela é a calcinha borboleta, tá? Ela chegou para a gente aqui. Ela é exclusiva da sensualidade. Exclusiva, isso que é legal. Gosto de ouvir. Ela é da Comfort, a linha Comfort. Muito, ela é confortiva. Quem conhece sabe. Ah, eu conheço. Muito legal. Tem até o detalhezinho, né? E aí você sabe que o Comfort é a melhor peça para o dia a dia. É, para o dia a dia. Não machuca, não provoca alergia, né? Isso aí. O material é verdadeiro, não é produto da China, tá? Vem com etiqueta de qualidade, da sensualidade. Não compre gato por lebre. Essa fábrica realmente está crescendo muito, né? Isso aí. Muito legal. Bom, a gente tem aqui o fundo dela. Olha como que ela é bem gracinha, ó. Quatro dedos. Quatro dedos. Ela não vai mexicar, é super confortável. Verdade. Ó, temos aqui a calça Carolina. E essa aqui, vamos revelar o valor para ela? Essa daqui está R$ 5,99. Dá para ela vender R$ 19,90, não é isso? Exatamente. Muito legal. E essa de baixo aí? Essa daqui, ela está no R$ 5,85. Tem o tamanho MG e GG dela. Várias cores, tá? Ela tem a rendinha também, tá? A renda, a pala de renda, né? Isso. É um espetáculo. Um babadinho, né? Isso aí, ó. Só que também ela não fica na pele. Ela não machuca, ó. Super travetada. Super travetada. Isso que legal. Não rebenta. Não rebenta fácil. Não esgarça na máquina de lavar. Exatamente, exatamente. É uma peça de luxo, né? Isso aí. É uma peça de luxo que, ó, você pode usar e, ó, vai ficar muito... Vai durar muito tempo. E aqui é verdadeiro. Sabe qual é o problema da lingerie, menina? Vamos falar junto aqui? Tem muita gente enganando todo mundo aí. Exatamente. Uma crise que se instalou no Brasil. As pessoas estão pegando materiais que... Renda jacatrônica, por exemplo, é uma renda que estica. Você está vendo aqui, ó. Isso aí. Olha aí. Está vendo? O pessoal pega aquela renda da China, uma renda mecânica, e coloca e cobra 5, 7 reais. Aqui você está sendo verdadeira. Eu sei que as fábricas ganham centavos para te deixar rica. E as pessoas ainda às vezes reclamam, né? Tem essa oportunidade de negócio, de estar ao vivo aqui em Olaria, com uma menina doce que nem você, falando a verdade. E essa daqui é feita de quê? Essa daqui é a Mesh Corcói. Ela é tecido fit. Vamos dar uma paradinha para passar o carro do gás? O carro do gás passando ali, né? Com um barulho altão. Toda vez que eu venho na São Roque, tem um carro do gás. Pessoal que cozinha muito, né? Exatamente. Então, quanto é essa daqui? Essa daqui é 6,10. Ela tem um tamanho muito bom. Essa daqui é o tamanho M, inclusive. Ah, que lindona, grandona. Tem gente que gosta de calcinha mais comportada, né? Isso aí, ó. Eu estava vendo Netflix essa semana. Cada calcinha feia que a americana usa, né? Exatamente. Elas têm que vir comprar no Brasil, não é verdade? Agora vamos nessa última aqui, que ela é um pouquinho mais custo-benefício, um pouquinho mais cara, mas realmente vai dar um valor, agregar um valor naquele shopping, naquela loja, né? Que a menina está querendo construir. Fala para mim essa daí. Essa daqui é a calcela esmeralda. Essa aqui é o tamanho P dela. Tamanho P dela. Ela super estica também. Essa aqui é o tamanho P, ó. Ela é muito estica. Caramba, mas por que estica? Vamos explicar para ela? Tem elastano, né? Isso aí, é poliamida. Poliamida de verdade. Tudo que ela precisa saber. Isso aí. Está vendo essa porta fechada aqui, gente? É um advogado, tá? Não quer dizer que tem nada falido aqui não, tá? A loja aqui é maravilhosa, iluminada, né? Isso que é legal. Vamos lá. Então, R$7,10 dá para vender a R$22, R$23. Ou até mais, dependendo do lugar. O problema também é que a gente tem que desmistificar uma coisa. Chega aqui para a gente mostrar o fundo ali. Fica ali. A gente tem que desmistificar uma coisa no Brasil. Falou que a calcinha tem que dar de graça. Não é assim. Não. Não é. Tem o custo e benefício. A calcinha é mais elaborada. A calcinha é mais produzida. Ela, ela lá, a consumidora final, você tem que pedir 300, 400% em cima. Ela, que é a fabricante, tem que te vender barato. Porque, infelizmente, nós já fomos formados assim, não é isso? Mas a senhora tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar e mudar de vida. E comprar o carro importado. Colocar o filho na faculdade, não é isso? Precisa ter um lucro. Vamos falar dessa aqui que eu achei muito barato. Essa daqui é R$3,95. R$3,99. R$3,99. Promoção mesmo. Está na promoção. Olha que renda maravilhosa, minha filha. Olha aqui. Eu estou vendo aqui, né? Uma tela na frente, né? Tem um forro bem costurado, né? Da cor da peça. Da cor da peça. Será que eles estão fazendo agora, Thaís? Thaís, né? Isso. Eles estão pregando quatro pontinhos e entregando aquele forro. Ah, não dá. Não pode. Para você que é mulher, pode explicar isso para ela, né? Exatamente. E aqui R$3,95. Essa daqui é a mais simplesinha. É, mas é simplesinha com confort, né, meninas? Não tem nada. Simples é o preço. R$3,99. Na volta de R$19, ela vai ganhar quanto? 400% de lucro. R$500, R$3,95. Essa aqui é a parte de trás. Aham. E a parte da frente é simplesinha. Ah, ela explicou direitinho. Olha aí. É porque tem mulher que gosta mais de elaboração nas costas, né? Atrás. Exatamente. A parte da frente é mais simples. Ah, legal. Linha confort também, ó. Linha confort. A gente produz um vídeo desse minutos e minutos explicando para ela. E ela nem se interessa em se inscrever no canal. Dá uma dica para ela. Se inscreva no canal. Tem várias dicas aí de lingerie. Então, para que o canal continue, não é isso? Exatamente. Aqui, olha. Essa aqui é a tailandesa, né? Essa aqui é a famosa tailandesa. É, muito legal. Fala o preço para a gente. Ela já sabe para que serve. Essa aqui é R$6,99. Dá para vender a R$30,00, não é isso? Exatamente. Nos grandes shoppings, produtos sensual, né? Isso aí. Agora, maravilhosos são os seus hobbies. Muito show. Isso vem com tudo? Isso. É esse preço aqui com a calcinha e a camisola. R$2,90, vem um hobby, vem uma calcinha hot paint, né? Olha que lindinha, ó. R$2,90, com nudes, com, né? Na frente, maravilhosa. Parece uma fantasia, né? De tão bonita. Exatamente. Eu falo tudo o que você pensa, né? Então, esse tule aqui é um tule japonês maravilhoso, né? Quanto? R$2,90. Isso aí. Cara, como é que você sobrevive vendendo esse preço? Ah, não tem como, mas ó... Não tem como, a palavra é essa. E ela ainda fica esnobando a loja, ligando e mandando mensagem e não comprando. Exatamente. Vamos tirar o dinheiro e vamos ser verdadeira. Fala para ela, tua vida vai mudar se você for verdadeira. Tua vida vai mudar se você for verdadeira. Vem com a sensualidade. É verdade. E você está lá no Zap para bem atendê-la, né? Qual o mínimo de compra? Mínimo de R$300,00. R$300,00. Em alguns pontos do Rio, você até ajuda no frete, não é isso? Isso aí. Manda brinde para ajudar a pagar ou paga. Não vamos prometer pagar porque depende das cotações. Mas se for R$20,00, você bota lá duas calcinhas de brinde, né? Isso aí. Isso que é legal. Tudo conversado. É verdade. Vamos lá. Tem essa aí que é linda, é o Borer, né? É o Borer tailandês. O Borer tailandês e aquilo ali embaixo, tá, meninas? É uma coisinha para fazer você ser feliz. R$17,99, dá para vender a R$59,00. Claro que dá. O produto é seu. Pagou, é seu. Levou. Sensualidade é uma etiqueta famosa, tá? Vamos lá nessa daqui para terminar. Esse aí é o Borer Valentina. Borer Valentina. E você pode comprar a perneira. Fala igual lá no interior de São Paulo. A perneira, minha velha. A perneira que vai deixar seu marido todo empernado. R$5,99, R$16,99. Pode comprar a perneira separada. Agora, maravilhoso. Vou levar umzinho daquele ali hoje. Olha que lindo para a minha esposa. Muito bonito. É o mais bonito de olaria, tá, menina? Vou te falar. Olha que lindo que é. Onde vai ficar os seus seios. Tudo bem detalhado. Porque a mulher, ela precisa ser uma mulher empreendedora mais bonita. Sensual para o seu esposo. Não é isso? Tem uma perneira também nela. Como é que é o nome disso? É Cinta Liga. Cinta Liga, né? Isso na década de 1600 e pouco. Isso era famoso na época do Império. Voltou essa moda retrô, né? Exatamente. Que é maravilhoso. A calcinha aqui é muito bem detalhada. Com a marca de qualidade. Falando para vocês que é uma das melhores do Brasil. Sensualidade. Fala o preço aí. R$21,50. Para encerrar, por quanto ela pode vender? Esse daí você pode vender por R$100, R$150. Verdade, gente. Não é porque comprou. Tem que aprender a tirar a barriga da miséria. A mulher foi lá, comprou R$300. Comprou, vai dar 15 conjuntinhos desse. Ela vai fazer a R$100, R$1.500. Você vai pagar R$300, vai faturar R$1.500. Não é isso? Isso aí. Thais, para encerrar agora, a última calcinha da Calvin que você deixou aqui, como é que paga depois, né? Olha, essa daqui é R$4,99. R$4,99, baratinho. Isso aí, essa daqui, ela é super dia a dia também. Ela é linha Comfort também, mas não tem a bandeirinha. Mas ela é linha Comfort. Muito show. E outra coisa, a gente aceita Pix, transferência, aceita cartão também, a gente parcela também. Parcela, aceita Pix. Está ali os cartões, Elo, Visa, Master, Hiper, todos os cartões, Diners, Club, muito show. Então, para encerrar. Só confirmar as condições. Aceita a excursão também. Fala com as meninas que trabalham com a excursão, que você dá brinde, dá comissão. Isso aí, a gente dá comissão, dá brinde, tudo certinho. E vocês vão gostar das festas, porque as festas são de qualidade mesmo. Daqui a 10 minutos, o seu WhatsApp não vai te deixar dormir, sabia? Isso aí, se Deus quiser. Vamos falar comigo? Venha ser feliz. Venha ser feliz. Venha para a sensualidade, venha ficar rica. Compre por R$20 e venda por R$100 ou mais. Tchau, Brasil. Dá tchau, Thais. Obrigado, Thais.